A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem meu chuchu, vem bem pertinho, fazer gru-gru. Isso é filosofia, isso é profundo. Um milhão de discos, o povo era surdo. Sérgio Malandro, quantas vezes você já pulou a seca, sua filantra? Sempre. Sérgio Malandro, o que quer dizer salsi-fufu? Salsi-fufu é uma palavra profunda, é uma mistura de sal com si. F-U. Tem uma poesia, tem uma profundidade. Puxa pra você. Sal, salgado, fufu. Foi. É uma palavra latina, é uma palavra profunda. Salsi-fufu. Sérgio Malandro, você já tomou a pílula azul e funcionou? É claro, né, bicho? Quando você toma v****, você começa a ver que tem coisas que você não acreditava que existiam. Sérgio Malandro, a gente quer saber se você já fez homenagem ao Troar. Eu quero saber demais, cara. Essas coisas não se fala, cara. Quantas malandrinhas você já fez, glu-glu? Vou contar pra você, mano. Tem que perguntar pra elas, mano. E aí é o glu-glu. Na sua carreira, você já foi um cara muito polêmico. É verdade que agora você não fede nem cheira? Eu não fede nem cheiro. Essa é a verdade. Eu sempre sou com um bom perfuminho. E quando eu cheiro, eu cheiro uma rosa. Malandro é malandro, mané é mané. Sérgio Malandro, você é muito lindo. Quer casar comigo? Agora, meu amor. É pra já. He-he, pegadinha do malandro. Ah, pegadinha do malandro. Você que me adorou essa agora, né? Ai, ai, ai. Você faria um filme pornô? Não, jamais. Isso aí é pra mim no... Eu gosto de cinema, bicho. Já fiz 12 filmes aí. Qual filme mais chato você já fez? Olha, eu vou te falar uma coisa. O Espetor Faustão e o Malandro foi um filme que eu não gostei. Na Porta dos Desesperados, as crianças tinham mais medo dos monstros ou de você? Eu acho que era dos monstros, né? Porque o Sérgio Malandro sempre foi lindo, bicho. Dá um close. O Sérgio Malandro era só amor. Era só love. Você tem que cair aí. Você tem que cair aí. Quando você trabalhou com o Silvio Santos, você pegou algumas baladas com ele? O Silvio é boa barata, forrozento, brother. Ficou muito no forró. Quem merecia uma pegadinha do malandro? Pegadinha do malandro eu faria... Com essa Mônica, essa gostosinha que fez você crescer. É, Moniquinha. Onde eu vou te fazer uma pegadinha? Ia, ia. Você pensa em ser presidente? Eu sou presidente, cara. Sou presidente do Glu-Glu. Sou presidente do Hora do Capeta. Que presidente, cara. Tá louco, bicho. Pô, eu não gosto de ser político. O que você nunca fez e tem vontade de fazer? De repente, jogar dinheiro de um prédio. Alô, meu bofão! Ah, iê, iê! E o povo todo querendo dinheiro, seria barato, seria maravilhoso. E aí, Sérginho, como você faz pra ficar tão ligadinho? O ligadinho é você gostar da vida, brother. É você se sentir feliz. Eu nunca usei droga na minha vida, as pessoas não acreditam. Mas é uma coisa que eu falo porque eu nunca usei droga na minha vida. Sérgio Malandro, qual é a mulher mais gostosa que você pegou até hoje? Eu vou contar pra tu, brother. Pô, se eu contar ela, não me dá de novo, pô. Tá maluco, bicho? Aê, Sérgio Malandro. Qual foi a maior malandragem na sua vida, meu brother? Tem várias malandragens, bicho. A malandragem você tá sempre rindo, sempre feliz na vida. Porque a vida é o mal barato, brother. E tá sempre rindo. Ah, 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 ah.